Hoje nós temos a honra de receber o assessor de relações interinstitucionais e internacionais da Universidade de Vassouras, o professor Hamilton Moss. Aproveito a oportunidade para agradecer os nossos colegas Cristiane Pereira e Eduardo Cardoso, que ajudaram a organizar esse momento. Muito obrigado. Agora vamos partir para as nossas regras e avisos. Primeira regra, a nossa entrevista deverá durar mais ou menos 30 minutos. Segunda regra, nossa entrevista é um projeto de acesso aberto e será distribuída sobre uma licença Creative Commons. Terceira regra, as perguntas serão as mesmas para todos nossos parceiros institucionais. E, claro, eu não sou um repórter, eu sou professor. Muito. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bem. Eu também, bom, de uma certa maneira, eu também sou um ex-professor, né, porque eu tenho trabalhado mais na área, vamos dizer assim, administrativa da universidade, mas muito ligado à área acadêmica, sem dúvida, né. Mas eu queria, eu é que agradeço a honra de estar aqui conversando com vocês, né, Luiz, e agradecimento a todas as outras. É sempre uma equipe, né, por trás de cada pessoa que está na frente da Câmara, tem uma multidão atrás, né, em vários setores aí, para que as coisas possam acontecer. Aqui também, eu estou aqui com essa oportunidade de conversar, apresentar um pouco a nossa universidade, nossa instituição. Então, é um prazer e isso aqui é um trabalho de muitas pessoas também, desde o presidente da fundação, até os professores, coordenadores, pessoas da área administrativa, então, aproveito aqui para agradecer. Estudantes também, a gente não pode ter, universidade, o estudante sempre é, é importante, professor e estudante, são as duas, duas peças-chave, né. Verdade. Então, eu agradeço aqui poder conversar um pouco sobre a nossa instituição, apresentar um pouco essa, essa, o trabalho que a gente vem fazendo aqui, especialmente, poder atrair algumas, alguns estudantes, professores, que sejam alguns desses atores fundamentais da vida universitária, né, vamos dizer assim, para que possam vir aqui a Vassouros presencialmente ou virtualmente, para que a gente possa trabalhar em conjunto. Agora, deixa eu ficar quieto aqui, por favor, me interrompem, professor Luiz. De maneira nenhuma, professor. Vou começar com as nossas perguntas, tá? Eu vou procurar meter o script para dar a mesma oportunidade para todos, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Então, professor, qual o curso mais antigo oferecido pela Universidade de Vassouros e quando que ele foi fundado? Olha, a nossa universidade opera aqui desde 1961, começou com o curso de Direito, que hoje continua existindo, não em Vassouros, mas em Miguel Pereira, que é uma cidade muito próxima aqui, mas logo depois a gente começou também com a parte de Medicina, que continua existindo, é o nosso curso mais importante, não é? Por favor, esse mais importante não significa que os outros são importantes, até porque a Medicina hoje em dia, cada vez mais, você tem a parte toda de administração hospitalar, por exemplo, você tem a parte das engenharias, da biologia, os equipamentos, todos, quer dizer, Medicina, e todas as áreas em geral, cada vez elas se interagem mais umas com as outras, não é? Então, mas a sua pergunta específica, por favor, me interrompa, porque senão eu sou entusiasmado aqui pela instituição e pela vida acadêmica também, a interação com a sociedade, então eu acabo me distanciando muito até da pergunta central. Mas então, pergunta central, curso de Direito, é em 1961, se expandindo para outras áreas, a partir principalmente da Medicina, onde somos bastante fortes, um curso tem mais de 50 anos aqui, caminhando para os 60, né? E bastante conhecido no Brasil, e todos os nossos cursos, aí eu vou dizer, o MEC, Ministério da Educação e Cultura, né? Que antigamente ele ensinou, mas continuou, hoje o Ministério da Cultura é separado, mas o MEC, a sigla ficou, então o MEC, ele tem parâmetros aqui no Brasil de avaliação dos cursos, né? E com nota máxima de 5, né? E nós, nossos cursos são sempre entre 4 ou 5, a nota que nós tiramos na avaliação do MEC, né? Tem uma outra, um outro dado importante, por exemplo, no curso de Medicina, nós tiramos uma nota, é a melhor nota do Enad, que é uma prova que se faz, os estudantes fazem, né? Eu estou comentando isso porque são estudantes internacionais, que vão escutar esse vídeo, né? E professores e tudo, então é importante falar. O Enad, eu acho que no Brasil todo mundo sabe, é essa prova que se faz de avaliação pelo conhecimento que os estudantes têm, que é muito importante, é um parâmetro bastante interessante. Então, nós temos a melhor nota do Estado do Rio de Janeiro, e o Estado do Rio de Janeiro é um Estado muito importante no Brasil, então a gente está muito feliz com essa nota. Pertinho ali da UFRJ, a Federal do Rio de Janeiro, que está com a nota um pouquinho mais baixa, né? Vamos dizer assim, mas muito próximos, a 4 vírgula alguma coisa. Então, numa nota que também o máximo é 5, né? Então, estamos muito felizes, tanto com a quantidade e a qualidade dos alunos que a gente tem colocado no... Eu não vou dar a palavra mercado, às vezes é ruim, mas é o nome, é o mercado, o mercado de trabalho, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. Então, nós estamos aí, todos esses anos, trabalhamos juntando todos os cursos, nós temos algo da ordem de 25 mil estudantes, 25 mil egressos, no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? Porque os nossos estudantes são de padrão internacional. Então, acho que eu respondi mais do que devia na pergunta que você me fez, né? Mas vamos em frente. Mas está tudo bem. Professor, atualmente, qual é o curso mais procurado pelos estudantes da Universidade de Vassouras e por quê? Olha, essa questão aí, como é a Universidade de Vassouras, mas como eu falei, ela atualmente já se expande por outros setores aqui, né? Então, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, se alguém que queira vir para cá, clima de montanha, uma cidade tranquila, tem uma área rural em torno muito bonita, com fazendas históricas, então tem essa área. Mas se alguém não gostar do clima de montanha, por exemplo, nós temos unidades também, campos avançados aí em Maricá, que é aqui na beira do Mar, Saquarema, que tem uma área bastante conhecida aí de surfistas e de esporte. Então, tem toda uma série de setores. Mas o curso mais procurado, isso eu acredito que não seja nem peculiaridade de Vassouras, da Universidade de Vassouras. É o curso de medicina, né? É um curso que tem um prestígio muito grande, então a gente tem uma procura grande nesse setor. E os demais cursos, eles variam, flutuam. Eu diria, a procura varia grandemente. A gente poderia falar também em psicologia. Psicologia depois do Covid, já antes do Covid já tinha uma tendência de aumento. E depois do Covid houve uma procura muito grande. Eu não sei se as pessoas começaram a perceber uma demanda muito importante, no sentido de trabalhar os efeitos paralelos da doença, vamos dizer assim. Ou seja, nós tivemos um programa à distância, de atendimento à distância, que foi bastante interessante. Então, nós tivemos aí nessa época do Covid, o curso de psicologia teve esse trabalho à distância, que foi muito procurado. Logo na primeira semana, já tinham mais de 200 pessoas inscritas, e a gente fez um atendimento à distância. É claro que se houvesse algum caso mais grave, a gente daria um jeito de fazer o presencial. Mas isso foi bastante interessante. Eu acredito que isso serviu também para divulgar o curso de psicologia. Mas nós temos também pedagogia, que também tem uma procura bastante grande. Quer dizer, as engenharias também. Quando eu falo em engenharias, não dá para jogar tudo numa praça só. O mais procurado na área de engenharia atualmente tem sido engenharia de software. Eu acho que é principalmente por conta dessa... A garotada está muito ligada nessa coisa de fazer aplicativos, de ficar milionário de uma semana para a outra, porque fez um mega... E ficam! E ficam! Nós dois que somos professores, ou fomos professores, a gente sabe que tem muito garoto aí que tem uns super famosos aí, em nível global, mas a gente tem também muita gente que fez um aplicativo, que trabalha nessa área de informática, seja independentemente, ou fazendo uma firma que seja, é uma área que tem tido uma procura muito grande. Já tivemos, em alguns momentos, pouco tempo atrás, a engenharia de produção. Eu estava comentando sobre os cursos que têm maior procura, e eu estava nas engenharias, então eu tinha falado na engenharia de software, que é uma procura muito grande. A engenharia civil, acho que eu cheguei nesse ponto. A engenharia civil é uma área que é interessante. Ela não tem um boom de procura atualmente, eu diria, mas ela tem uma procura estável ao longo do tempo. uma engenharia muito bem estabelecida, que eu digo. Teve uma época, inclusive, que você pensava em engenheiro, você pensava logo no engenheiro civil. Engenheiro civil. Estradas, prédios, coisas desse tipo, principalmente de prédios, vamos dizer assim. Engenharia civil estava muito associada a isso e, de uma certa maneira, expandiu um pouco mais para prédios mais específicos, tipo aeroportos, portos, estradas, coisas desse tipo. Mas a engenharia civil tem sempre o seu espaço. Então, a veterinária tem tido uma procura muito grande. Acho que talvez, do ponto de vista... No Brasil, o Brasil é um país muito forte na área rural. E a área rural, claro, a gente tem a parte agrícola, as plantações, etc., mas a área de veterinária é importantíssima também. A gente tem um rebanho imenso de gado, vamos dizer assim, bovino, mas também tem outros tipos de animais. e a gente trabalha muito com... Nós temos uma parte de genética, de melhoramento genético dos animais. Tem sido muito interessante. Você melhora, às vezes, em 30%, 40% um tipo de rebanho, seja leiteiro, seja para aproveitamento de carnes, que seja assim. Então, a gente tem uma procura bastante boa nos vários cursos. Raramente, eu acho que hoje, a gente tem algum curso que não tenha uma procura... oscila. Às vezes, de um, dois, três anos, tem uma diminuição, aí depois ele dá um boom de procura por uma série de motivos. Às vezes, até modismo. De repente, pode acontecer uma, não sei, uma novela, um filme, uma série de televisão, aparece aí uma notícia que apareça, alguém... Então, essas coisas oscilam dessa maneira. A gente tem tido uma boa procura, creio, e temos muito trabalhado com uma mistura, cursos híbridos, né? A gente tem procurado utilizar. A gente não entende que existe uma briga entre o presencial e o à distância. Eu acho que eles cooperam. É questão de trabalhar. Eu acho que é importante. Se você... Algumas matérias, algumas cadeiras dentro, algumas disciplinas dentro de um curso, elas podem ser feitas à distância tranquilamente e talvez sejam até melhor oferecidas se for feita à distância. Porque a pessoa está na sua casa, pode estudar, pode ler o seu livro ali com mais tranquilidade, escolhe o seu próprio tempo. Hoje em dia, nós temos muitos alunos aqui que são alunos que trabalham durante o dia ou trabalham à noite, que seja, tem um horário de trabalho aí. Você tem essa questão de que trabalha e, ao mesmo tempo, estuda, né? O que tem suas vantagens e desvantagens. Então, o que eu quero dizer é essa mistura do EAD, do ensino à distância, com o presencial, tem sido bastante interessante e mantido uma demanda importante. O sujeito, às vezes, não precisa fazer aquela opção, né? Entre abandono o meu trabalho e vou estudar, ou vice-versa, né? Então, eu espero ter respondido aí a pergunta. Sim, muito bem. Professor, nossa terceira pergunta. Quais as áreas têm o maior número de publicações científicas na instituição e quais os cursos que se destacam? Bem, nós temos aqui a publicação, a quantidade maior, nós temos aí na área de medicina, né? Na área da saúde, vamos dizer, em geral, mas destacando-se dentro da área de saúde, a medicina, né? A psicologia, que é uma área que publica bastante bem, também, pedagogia. a engenharia não publica tanto, mas tem umas publicações importantes, mas eu diria, sendo bem objetivo na resposta, as áreas de saúde. Agora, como é uma área também que nós temos uma quantidade maior de alunos, né? Vamos dizer assim, área de saúde, né? Isso talvez, eu teria que fazer um número per capita. Prometo que vou fazer, mas não per capita, que eu digo, separar por área e fazer, porque, às vezes, você, um curso que tem pouco, se a aluna publica muito, em termos percentuais, mas eu diria que, mesmo em termos de publicação, per capita, vamos dizer assim, ou per capita, acredito que, mesmo que a gente separe, leve o peso da quantidade maior de alunos e de professores, mesmo levando em consideração esse tipo de coisa, um curso com menos gente publicaria menos gente, eu faria menos publicações, mas eu acho que, mesmo assim, a área de saúde tem publicado mais, né? Se destaca. Estou englobando aí na área de saúde em um sentido bem amplo, eu estou dizendo medicina, estou colocando também medicina veterinária, enfermagem, fisioterapia, bom, tudo que seja, né? Perfeito. Professor, nossa quarta pergunta, quantos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado da Universidade de Vassoura oferece atualmente e em quais áreas do conhecimento? Bem, eu vou até, aí eu vou pegar uma minha colinha aqui, tá? Porque são muitos, são mais de 100, então eu não sei todos... Não, os principais, os principais. É, os principais, a gente tem 102 cursos no total, tá? Isso aí, estou incluindo graduação, os técnicos, residências, MBAs também, e nós temos cinco mestrados e três doutorados, os meus doutorados estão em conjunto com outras instituições, né? A gente faz isso em conjunto e nessas áreas, os mestrados, a gente tem o mestrado na área ambiental, os mais badalados, vamos dizer assim, os mais procurados, nós temos aí o mestrado na área ambiental, os mestrados na área de saúde também, refletindo o que eu já tinha comentado nas respostas anteriores, temos um mestrado muito bem cotado, procurado, porque é da área de urgência e emergência, né? Que é uma área bastante, bastante procurada e que o Brasil se destaca, né? Nessa situação também e mestrado de saúde em geral, é isso que eu estou querendo dizer. Doutorado, a gente tem um doutorado de história, mas que é num sentido bastante amplo, que envolve também a área ambiental, envolve outras áreas, doutorado é uma coisa que a gente está começando ainda, tá bom? Não porque a gente não queira, mas é porque não é muito fácil, né? É difícil. É difícil você conseguir ter uma aprovação, a gente tem qualidade nisso, por isso que a gente tem buscado fazer isso interinstitucional, tá? Então, são esses vários setores. Eu recomendo, como são muitos, então, olha, temos vários, de vários setores, várias áreas, se a gente, quem estiver interessado, coloca lá no Google, Univassouras, graduação, pós-graduação, não estou saindo da resposta, não, mas eu acho que, o que eu quero dizer é o seguinte, para motivar vocês a procurarem lá no Google e colocar a palavrinha mágica, eu diria o seguinte, nós, os nossos cursos de pós-graduação, eles seguem esse critério de qualidade, né? Quer dizer, isso todo mundo fala, critério de qualidade, mas eu vejo que a gente tem uma certa consistência, onde é que a gente verifica isso? Eu acho que é lá na saída, né? Quer dizer, claro, que no processo de seleção, isso é importantíssimo, sendo tantos professores, quanto de alunos, senão as coisas não acontecem, mas o que a gente está entregando para a sociedade, vamos dizer assim, e para o mercado, vamos dizer assim, sem falsos pudores, vamos dizer assim, então, o mercado de trabalho aceita muito bem o nosso profissional. Os nossos profissionais, tanto do ponto de vista acadêmico, que é que eles querem, prosseguir em outras instituições, internacionais que sejam, têm sido muito bem aceitos, a gente tem profissionais, tem regressos aqui em vários lugares do mundo, esse é um ponto, e temos também uma procura dos nossos cursos, também, por gente do Brasil inteiro, estamos aumentando a procura internacional, acho que vai ter uma pergunta um pouco mais adiante, né? Vamos conversar um pouco mais sobre isso, mas nós temos muita tranquilidade com relação à qualidade, instituições que recebem os nossos profissionais, hospitais, por exemplo, que recebem nossos médicos, instituições tanto governamentais quanto privadas, então, a gente tem tido uma aceitação muito importante, os nossos engenheiros aqui formados, Vassouras, ele fica geograficamente, a cidade de Vassouras fica situada, ela fica a cerca de 120 quilômetros do Rio de Janeiro, São Paulo, aqui de 300, 400, eu não sei muito bem, em termos de horário, de hora, tempo aí a São Paulo, talvez seja melhor falar distância em termos de tempo, então, daqui até São Paulo, umas 5 horas de viagem, do Rio de Janeiro, 2 horas e meia, mais ou menos, aqui Juiz de Fora, que é uma cidade importante, a de Minas Gerais, estamos falando dos estados mais importantes do Brasil, em São Paulo, Minas Gerais, o próprio Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, então, nós estamos aqui numa posição cerca de 1 hora e meia, 1 hora e 15, 1 hora e meia de Juiz de Fora, que é uma cidade muito importante em Minas Gerais, então, e o sul fluminense da qual fazemos parte, nós estamos aqui a 40, 50 minutos de Volta Redonda, Barra Mansa, que são cidades emblemáticas aqui na área industrial, a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi, uma das grandes, a primeira grande siderúrgica brasileira que mudou a história da industrialização do Brasil, por exemplo, está aqui do lado, é pertinho, e vários, por conta da CSM, tem toda uma área de indústria química, indústria automobilística, tem uma série de, tem um parque industrial do estado do Rio de Janeiro, basicamente, está aqui do lado da gente, muito próximo, e vários alunos nossos, hoje, como eu te falei, nós estamos aqui há mais de 50 anos, engenharia há mais de 30, há 30 e poucos anos, então nós temos, eu não sei onde a gente parou exatamente, mas eu só estava comentando sobre a nossa posição geográfica, eu falei um pouco sobre a qualidade dos nossos cursos, que não é uma palavra vazia, eu estava comentando sobre a aceitação que os nossos profissionais têm tido, tanto na área pública quanto privada, em termos do Brasil inteiro, nós temos profissionais em vários setores, tanto na área de saúde, a parte de engenharia também, essa região sul-fluminense tem indústrias extremamente importantes, tem a CSN, tem várias indústrias do setor automobilístico no Brasil também, tem um parque industrial próximo aqui de nós, de vassouras, muito importante, e vários regressos nossos aqui da área de engenharia são diretores lá, são gerentes importantes, tem cargos importantes nessas empresas, então isso é importante, aí atesta essa palavra qualidade que todo mundo usa, eu acho que a gente pode, para mim o melhor indicativo da qualidade é o que estão fazendo os nossos regressos, os nossos regressos estão tendo posições muito relevantes, tanto no mercado privado quanto no mercado público, o setor público privado em várias áreas, então eu acredito que a gente tenha, vamos dizer assim, podemos afirmar que quem vem para cá está recebendo uma educação de qualidade, e pode ter a oportunidade de travar conhecimento com os profissionais, eu estou falando tanto dos alunos dos nossos regressos, mas também os nossos professores, evidentemente, que formaram esse regresso, são profissionais de altíssima qualidade, alguns têm áreas acadêmicas, se limitam, vamos dizer assim, a trabalhar na área acadêmica, porque determinadas disciplinas exigem isso, exigem uma dedicação de estudos muito fortes, e outras permitem que você divida o seu tempo entre a vida profissional extra a muros da universidade e trabalhando com a universidade também, isso é sempre desejável, essa mistura, desses dois tipos de profissionais, e a gente trabalha isso há muitos anos aqui, a gente tem a certeza de que serão bem recebidos e que, quando forem embora, se é que não desejam ficar, porque também podem querer permanecer aqui na universidade, mas os que partirem para o mercado, para a vida não acadêmica, vamos dizer assim, essas pessoas vão ser muito bem formadas e ter um conhecimento bastante importante. Perfeito. Partindo para a nossa quinta pergunta. Quando estudantes internacionais desejam estudar na Universidade de Vassouras, qual é o processo desde a submissão da proposta do estudante até a sua chegada em Vassouras? Bem, a parte do estudante internacional, nós já recebemos estudantes internacionais já desde muito tempo, aqui na Priscila de Medicina, como eu falei, a área de saúde, mas a gente tem se dedicado no último ano, nos dois últimos anos, a buscar um pouco mais, a mostrar a nossa cara, vamos dizer assim, mais no exterior. A gente acha isso importante, o mundo diminuiu bastante, essa questão toda de tecnologia, EAD, tanto o ensino à distância quanto também a medicina robótica, por exemplo, você tem muito mais possibilidades, o mundo ficou pequeno, resumindo para não me estender demais, Então, a gente está atento a isso, quer dizer, atento a receber mais os estudantes internacionais. O nosso processo é mais ou menos semelhante, entendeu? Quer dizer, a pessoa escolhe o seu curso e converse com o coordenador do curso, o coordenador vai procurar a área internacional e a gente vai dar todo o apoio possível. E é claro que cada país vai ter uma característica diferente, a questão do nível de formação que se tem, qual a graduação que se tem, o que a gente pode fazer para fazer esse match, para fazer esse tipo de coisa. Então, eu recomendaria que entrassem, buscassem o curso que você está interessado, ou os cursos, e entrassem em contato com a coordenação do curso. Essa coordenação do curso faz o link interno para algum tipo de apoio que precise mais específico na área internacional. Perfeito. Esse seria o caminho. Sim. Partindo para a nossa sexta pergunta. Como são as instalações e a infraestrutura projetadas para acomodar estudantes internacionais? A universidade oferece algum tipo de alojamento ou residência universitária para os estudantes? Em caso afirmativo, quais são as opções disponíveis? Não, isso realmente nós não temos alojamentos ou algum tipo de casa, apartamento, que seja. Não, nós não temos isso. O que a gente pode fazer é, junto com as ligas estudantis, que são bastante fortes aqui, a gente estimula muito os estudantes a terem essas ligas, e a gente colocar esses estudantes em contato. E aí você tem muitas repúblicas, vamos dizer assim, que aqui no Brasil a gente chama de repúblicas, são casas particulares de estudantes que têm sempre vagas. A gente tem grupos aqui que mostram quartos, aluguéis e essa possibilidade. Isso a gente pode ajudar, sim, na parte burocrática, de fazer um aluguel privado, seja de uma casa, seja... A cidade tem muito, tem uma oferta bastante grande de apartamentos quartos-salas, de apartamentos pequenos, aí para estudantes. É um mercado bastante competitivo e, portanto, que oferecem preços também competitivos, né, para os estudantes. Perfeito. Sétima pergunta, tá? A instituição está participando do evento da conferência, que segue um modelo organizacional único, envolvendo várias universidades. Quais benefícios a universidade espera trazer para seus estudantes ao participar deste evento internacional? Olha, Luiz, eu diria o seguinte, é o mundo, como eu comecei a falar aí, lá desde o início, o mundo está cada vez menor, né? A tecnologia está aproximando mais as pessoas. Não vou entrar na discussão sobre isso, se é por um lado aproximo, por outro afasto, tem toda essa questão, mas, tecnicamente, a gente consegue, estamos aqui conversando, né? A distância entre nossas localidades é grande. Então, e outra coisa, a parceria, eu não vejo uma instituição que possa se desenvolver, principalmente na área de ciência e tecnologia, de maneira independente. Porque o conhecimento, o conhecimento, ele se desenvolve de maneira, numa velocidade extraordinária, hoje, né? E você precisa compartilhar os seus resultados e ter especialistas numa área. Às vezes, você vai até um certo ponto, mas algo que para você é uma novidade muito grande, é uma dificuldade, para um outro é algo que já está resolvido. Então, esse intercâmbio te possibilita ir com muito mais velocidade. Eu vou até chamar a atenção para um número que a gente até agora não falou, mas eu acho que seria importante que se colocasse. Nós temos mais de 50 patentes para uma instituição privada no Brasil. Na América Latina, eu diria que tem 50 patentes, isso é muito bom. E sendo que dessas patentes, algumas delas já estão, três ou quatro, elas já estão implementadas em nível industrial, estão sendo fabricadas e indo para o mercado. Quer dizer, então, não é uma invenção completamente dissociada de alguma necessidade. Também, eu volto aqui, nesse sentido, essas patentes surgiram muito da junção de áreas de engenharia junto com áreas de medicina. Olha que coisa importante, né? E quando eu falo patentes são instrumentos, a tecnologia facilitou isso também, porque hoje você tem essa impressão 3D, por exemplo, então você consegue fazer protótipo de uma maneira mais rápida e assim vai. Ou seja, para nós, é um outro setor importantíssimo, a área da inovação, você intercambiar, fazer intercâmbios dos mais variados níveis com universidades, com instituições internacionais, isso para a gente é absolutamente fundamental. Inovação é um ponto importante e também, eu estou dizendo, não é uma palavra vazia, se eu tivesse tempo eu podia falar isso com vocês, eu acho que o número já indica isso, 55. Patente ainda é, eu acho que é uma solidificação, uma concretização daquilo que a gente chama de inovação. Inovação não é só um conceito, não é algo para a gente sair falando por aí, mas eu acho que a patente para nós é o eixo da coisa e estamos trabalhando nisso. É o retorno do investimento. Exatamente, eu gostaria muito que esse fosse um ponto de diálogo entre as instituições, a gente tem muito interesse nisso, intercâmbio de professores, intercâmbio de ideias, intercâmbio de alunos, fisicamente, ou em termos, assim, digamos, virtuais, quer dizer, estamos conversando aqui à distância, então eu acredito que um evento como esse, que envolve várias instituições das mais variadas características, a gente pode se beneficiar muito, tanto os professores, tanto o corpo docente, quanto o corpo decente. Perfeito. Professor, tem uma pergunta agora relacionada à organização do evento, tá? Considerando os desafios impostos pela diferença de fuso horário, que sugestões o senhor daria aos organizadores do evento para maximizar a participação dos estudantes da Universidade de Vassouras no evento? Olha, isso depende muito do curso, né? Claro, a medicina é um curso integral ao longo do dia, né? Os de saúde, em geral, são assim, mas principalmente medicina. Então, medicina, eu acho que à noite seria mais fácil, eles têm uma noite mais livre do que ao longo do dia que eles estão ocupados com as aulas, né? Então, eventos, atividades que sejam noturnas. Mas isso, engenharia já é o oposto, por exemplo, engenharia são cursos, a maioria deles é de cursos noturnos. Então, para eles é melhor durante o dia, mas como durante o dia eles estão trabalhando também, eu acredito que o importante é que o, digamos assim, as palestras, os debates, as mesas, as atividades, elas sejam gravadas e sejam amplamente divulgadas para que os alunos possam assistir no momento em que eles tiverem a oportunidade de assistir, né? Eu diria que alguns eventos, algumas palestras, talvez, que estivessem online, que merecessem um debate online, online ou ao vivo sempre é mais vivo, né? Vamos dizer assim. Eu acredito que um sábado, um domingo, uma abertura, uma palestra de abertura, se pudesse ser feita num domingo à tarde ou num sábado, talvez tivesse uma possibilidade maior. Estou falando da nossa instituição, tá? Isso não é uma sugestão, é uma constatação. Talvez a gente tivesse mais possibilidade de ao vivo as pessoas participarem, né? Assim como na mente. Mas, por outro lado, sem dúvida alguma, gravar para que a gente pudesse... E outra coisa, é divulgar bastante bem a programação, que seja feita numa programação visual interessante, porque talvez você tenha muitas coisas a serem feitas e se a programação visual não facilitar, talvez a pessoa passe desapercebida de uma coisa que ela gostaria, de participar, de ver, de assistir. Então, a sugestão que eu daria seria essa, que tivesse... Que fosse gravada para que as pessoas... as pessoas que não pudessem assistir online, quer dizer, a atividade, que elas tivessem a oportunidade depois de assistir gravado, esse é um ponto. Segundo, que a programação visual do evento pudesse ter em algum lugar que você pudesse ver aquilo tudo, ter uma visão, um painel, claro, aí você dá um zoom em um determinado momento, mas que você tivesse uma programação visual adequada para que você pudesse ter um panorama visse mais facilmente as várias atividades que você vai ter, vai disponibilizar para todos. Isso é muito importante. Então, acho que é importante sempre você ter algum local, alguma coisa que você possa olhar e ter um panorama geral, que você tenha uma visão geral do que está acontecendo, dar um zoom em determinado trecho e vai trabalhar isso. Quer dizer, o programador visual sabe fazer isso super bem. Eu não sei fazer, mas os programadores visuais são mestres nisso. É verdade. Professor, estamos chegando na nossa última pergunta. Opa! Perfeito? Ao participar de um evento internacional sem custos para os estudantes, a universidade demonstra seu compromisso em proporcionar oportunidades valiosas. Como o senhor avalia a importância da participação dos estudantes em eventos internacionais para o seu desenvolvimento acadêmico e profissional? Olha, uma coisa que eu comentei, quer dizer, o mundo está ficando cada vez menor, e essa palavra mágica que também são... Nós falamos algumas palavras mágicas aqui, uma delas é essa palavra internacionalização. Internacionalização não é só uma... A instituição quer ou não se internacionalizar. Ela vai se internacionalizar, se internacionalizar, queira ou não queira, porque... ou você vai buscar essa participação de outras instituições, acordos, cooperações, ou em algum momento a internacionalização vai bater na sua porta. Você vai chegar, alguém vai querer comprar a tua instituição, chega uma mega instituição internacional, chega ali, você vai ser surpreendido. E os próprios estudantes, quer dizer, cada vez mais essa questão aqui de internet, redes sociais, etc. A tecnologia cada vez mais faz com que essa garotada, não sei se os... Esses jovens, vamos chamar assim, essa nova geração que está toda aí, cada vez mais ela vive muito aqui dentro do celular, do computador, da câmera, etc. Isso para eles, o que para mim, que já tenho mais idade, você que não é um garotão ainda jovem, vamos dizer assim. Nem tanto. Mas, então, eu quero dizer o seguinte, para essa geração nova, a vida está... Existe uma interação muito grande, via celular, as pessoas estão conectadas o tempo todo para o bem e para o mal, isso que eu digo, às vezes é para o bem e para o mal. Não se pode exagerar, você não pode abandonar a vida do dia a dia, que é a vida real. Então, uma instituição tem que estar atenta para essa realidade, para essa integração. Então, os alunos já naturalmente já fazem isso, eles já são, de uma certa maneira, internacionais. Então, a instituição tem que lidar com isso, tem que incorporar essa demanda, isso é uma demanda dos estudantes. Se a instituição não consegue enxergar isso, e nós enxergamos, a nossa instituição enxerga, estamos muito felizes de participar desse evento também, como você disse bem, é uma organização bastante peculiar e envolve muitas instituições simultâneas na organização ao longo do tempo, trabalhando, quer dizer, desde o início você já coloca esse germe da troca de informações em nível internacional. Então, isso para nós, para a Universidade de Vassoura, nós estamos muito contentes com isso, nos mais variados níveis, no nível acadêmico, isso veio ali, como você falou, na professora Cristiane, professor Carlos Eduardo, e o próprio reitor, o presidente da fundação, todos estamos muito integrados nesse ideal de internacionalização, a meta nossa, o que não significa abandonar o nosso dia a dia, o nosso município, a nossa vida real aqui. A gente está aqui atento à nossa comunidade mais próxima, vamos dizer assim, mas certamente para os estudantes e para os professores, para os docentes, se internacionalizar em última análise, para encerrar, ser breve aqui na interrupção, é que os assuntos, as suas perguntas são tão interessantes, se envolvem assuntos tão, digamos assim, tão provocativos, que a gente sempre acaba falando mais, porque algumas coisas a gente já tem a resposta definitiva, outras a gente está trabalhando, são novidades, são coisas que a gente está aprendendo a trabalhar. Então, o que eu queria dizer é uma grande oportunidade, voltando lá no início, quando você falou da honra de a gente estar podendo participar, a honra é nossa, entendeu? A honra é nossa de termos sido chamados e para os nossos estudantes, eu não tenho a mínima dúvida, os que são estudantes passados, presentes e futuros, eu vou colocar assim, dessa maneira, porque os que já se formaram aqui têm que estar sempre se atualizando. Então, é importante que eles voltem à universidade virtualmente ou presencialmente e se nutram dos novos conhecimentos que estão acontecendo. Os estudantes atuais que estão aqui, eles certamente vão estar estudando com os professores, trabalhando, e vão trazer novas questões. Você, num processo de internacionalização, você traz novas realidades, aplicação de certos conhecimentos que você olharia, que são feitos de uma determinada maneira, certas respostas, são dadas de outra maneira, e isso pode trazer uma solução para um problema que você não está conseguindo enxergar no momento aqui. Isso os presentes e os futuros também, os futuros profissionais, os que virão aqui, estamos de braços abertos para receber pessoas de todo o mundo. Nossa América Latina, que eu já trabalhei, já tinha oportunidade de trabalhar fora do Brasil, no espaço exterior e também na América Latina, principalmente no Banco de Desenvolvimento da América Latina. Então, vamos dizer assim, tive a oportunidade de estar em vários países países aí, Argentina, mori na Venezuela por um tempo também, por um tempo, isso foram cinco anos aí de muita intensa visitação em várias instituições na América do Sul, vamos dizer assim, América Latina, vamos dizer, vamos pegar do México para baixo, isso para nós é muito importante, foi muito enriquecedor e eu digo que o Brasil, esse tamanho que ele tem, ele às vezes não está tão próximo, a América Latina ficou um pouco mais distante, exceto o pessoal do Sul, o pessoal do Sul já tem uma interação muito grande com a Argentina, com o Paraguai, vamos dizer assim, com o Uruguai principalmente também, então, quer dizer, estou me estendendo demais aqui, mas estamos aqui recebendo vocês e estamos muito felizes e vamos em frente. Parabéns aí pela organização, pelos trabalhos que vocês têm desenvolvido nesses últimos meses, anos. professor, então, em nome dos jornais que eu estou representando hoje, em nome dos colegas da conferência, eu gostaria de agradecer o senhor por ter nos recebido, a Universidade de Vassouras também por ter nos recebido hoje e que continue participando da organização do evento com muita disposição e muito obrigado, professor. Eu é que agradeço e foi um prazer conversar com o... Vou chamar de senhor também, você está chamando de senhor, então, com você, pronto. Foi um prazer conversar e estamos aqui sempre à disposição para ajudar esse trabalho de vocês que continue por muitos e muitos anos. No que depender de nós, vai continuar, tá bom? De nós também, professor. Então, muito obrigado e boa noite para o senhor. Boa noite e um abraço. Um abraço a todos. Um abraço.